Vamos lá, minha gente! Vamos falar do trânsito nas pontes Pedro Ivo Campos, Colombo Salles e agora Ercílio Luz. Sim, porque você já viu com a gente que a Ercílio Luz está liberada para veículos, transporte coletivo e também carros oficiais estão liberados para passar pela ponte Ercílio Luz. Por enquanto, até amanhã, uma linha experimental que sai do centro, vai até o continente, o ônibus faz a volta e retorna para o centro da cidade e essa linha é de graça. Só que a partir do dia 29, vejam só, a partir de amanhã, linhas tradicionais, convencionais, que saem lá do continente, na região de São José, Palhoça, Piguassu, algumas delas começam a ser transferidas, desviadas para a ponte Ercílio Luz. Ou seja, não vão passar mais pela Pedro Ivo Campos, nem pela Colombo Salles, para quem sai, por exemplo, de Florianópolis, vão passar pela Ercílio Luz. A partir de amanhã, 14 linhas. Esse número deve chegar a 35 nos próximos dias, porque o trânsito do transporte coletivo vai ser gradualmente liberado para a Ercílio Luz. Agora, um detalhe importante. A pergunta que o passageiro, que o usuário do transporte coletivo da Grande Florianópolis, são mais de 400, a pergunta que todos fazem é a seguinte. Os ônibus vão ficar assim, parados no congestionamento durante toda a Via Express? Vão ficar assim na Ivo Silveira, como você está vendo neste momento, as imagens das filas quilométricas que se formam, os congestionamentos que duram horas para se dissipar? Os ônibus vão enfrentar esta lentidão até chegar na Ercílio Luz? Ou vão ter corredores exclusivos? A pergunta é, para chegar na Ercílio Luz, vão ter corredores exclusivos? Ou os ônibus vão ficar parados na fila? Porque o usuário está se perguntando. Eu vou deixar o carro em casa, como está sendo incentivado, para usar o transporte coletivo, mas vou conseguir chegar de fato mais rápido? Ou vou ficar preso na fila do mesmo jeito? Porque como a gente está vendo aí, os ônibus na Ercílio Luz estão liberados. Neste momento, apenas a linha experimental, mas o trânsito está liberado. Olha aí, sem fila nenhuma. Sem fila nenhuma. Mas a pergunta é, para chegar na Ercílio Luz, vem para mim. A Carolina Fernandes foi hoje para a Avenida Ivo Silveira, foi também para a Via Express, a BR 282, ouviu os órgãos responsáveis, justamente para responder. O transporte coletivo vai ganhar a atenção devida para realmente trazer benefícios para a mobilidade urbana de Florianópolis? É o que a gente vê agora na reportagem no ar. Ponte nova em torno velho. Para algumas pessoas, esse é o principal entrave para um futuro de sucesso da ponte Ercílio Luz. E a nossa preocupação, como que vai ser? O dia a dia. Com ônibus de transportes e carros de emergência e o entruncamento aqui com a UEPIC, porque na realidade a UEPIC é uma rua estreita e os ônibus não têm condições de descer. Então, mais um problema que não foi pensado ou se foi de uma forma não satisfatória, para nós aqui o entorno vai ficar bem difícil, muito engarrafamento, está difícil para a gente chegar em casa. Algumas pessoas também questionam como vai ficar o trânsito na parte continental da ilha. Ônibus de várias linhas já estão programados para passar por aqui, mas o vai e vem pode ficar bem complicado na região. O DENIT ainda não tem data definida sobre uma faixa exclusiva para ônibus na Via Expressa, o que poderia dar mais fluidez ao trânsito. Mas se para algumas pessoas todos esses poréns preocupam, para outros, o entendimento é que é necessário ter paciência. Então, acho que a ponte vai melhorar o trânsito? A gente espera, né? Eu não digo que vai melhorar 100%, né? Porque o nosso trânsito está bem caótico, mas que vai dar, sim, uma vazão bem interessante no trânsito, eu acredito que sim. Até pelo fato de os ônibus passarem por aqui, o percurso ser menor para os ônibus. Isso aqui é uma experiência, um protótipo, vamos dizer assim. Então, a partir desse protótipo, dessa experiência, melhorias, eu creio, que virão futuramente. Como a gente pôde ver, a expectativa das pessoas é que realmente a velha senhora contribua e muito para a mobilidade de Florianópolis. Mas algo que a gente vem percebendo, isso desde a reinauguração da ponte, é que essa estrutura está sendo muito bem usada para dar vazão ao esporte de Florianópolis. Muitos corredores e ciclistas utilizam a estrutura, porque aqui tem muito mais segurança e beleza para transitar. Então, mesmo que a ponte não dê aquela vazão esperada para a mobilidade de Florianópolis, pelo menos segura e bonita, ela vai ficar. E muitas vezes, quando a gente queria fazer uma rodagem um pouco maior, um treino um pouco maior, ter que passar pelas pontes de concreto, na passarela, que tem os seus problemas. E agora, com essa ligação aqui, convida a gente a fazer essa união das duas avenidas de uma maneira muito mais bonita, né? E uma experiência tão diferente. Então, ficou muito legal e também facilita para a gente muito. e vai permitir com que a gente chegue ao centro e ao continente com muito mais facilidade de bicicleta, tanto na prática esportiva quanto no transporte do dia a dia. Facilitou bastante. Ah, Fernando, mas você é chato, hein? Acabaram de inaugurar a ponte S-Luz, você já está questionando se vai funcionar, se não vai funcionar. Se eu não questionar, quem vai questionar? A pergunta é essa. Está aí a resposta. Por enquanto, nada de corredor exclusivo na Via Expressa e nada de corredor exclusivo na Ivo Silveira. Inclusive, a nossa produção fez contato agora com a Prefeitura e o secretário, sempre muito gentil com a gente aqui, inclusive, está fazendo um bom trabalho no trânsito de Florianópolis, informou. É possível que seja feito um teste na Ivo Silveira, você já vê imagens da Ivo Silveira aí, para uma faixa exclusiva para o transporte coletivo. Mas, por enquanto, não. As obras que estão acontecendo de revitalização, inclusive, uma obra grande, uma obra importante, investimento pesado na Ivo Silveira. Mas, a pergunta que eu faço, que eu deixo no ar, é a seguinte. Se o ônibus não ter uma faixa exclusiva para vir lá do continente e passar tranquilamente para o Ercílio Luz, não vai dar vazão o trânsito, porque só vai passar aqueles poucos metros da Ercílio Luz sem fila. O resto vai ficar trancado do mesmo jeito. Até o retorno das aulas, o trânsito está até um pouco melhor. Daqui a pouco, eu vou ter as imagens ao vivo aqui no SBT Meio Dia do Trânsito, ali no acesso à Ilha de Santa Catarina. Para quem entra e também para quem sai. Mas é isso. Se não existir uma atenção especial também na Via Expressa e também na Ivo Silveira, o ônibus fica parado, fica trancado no congestionamento. O ônibus chega perto da ponte, desvia e passa. Mas o tempão que já ficou parado na Via Expressa não resolve a vida do usuário. Não resolve a vida de quem todos os dias levanta cedo para pegar o transporte coletivo. Essa é que é a grande verdade. Essa ponte, minha gente, essa ponte tem que ajudar a mobilidade urbana de Florianópolis. Tem que trazer alívio para Colombo Salles e para Pedro Ivo Campos. Não dá mais. A comunidade esperou décadas por essa reforma. Milhões foram investidos. Agora, ela tem que mostrar ao que veio. E se for necessário, corredores exclusivos, obras, nos acessos vão ter que ser feitas porque não adianta nada. Uma ponte dessa com a capacidade que tem não conseguir dar vazão no trânsito não serviu de nada. Ah, não vão botar veículos porque o ônibus consome, de fato, um maior número de pessoas. O que não acontece quando ela sai de casa, essa pessoa com um único carro enche a ponte, forma congestionamento e poderia estar dentro do ônibus. Você viu aqui, hein? Você viu. 42 carros enfileirados e todas essas pessoas coberam dentro de um único ônibus. Foi feito esse teste. Só que é preciso, de fato, ter a facilidade para que o ônibus saia do congestionamento e vá direto para esse luz. E vá direto para esse luz. Em Criciúma, por exemplo, tem corredor exclusivo para ônibus. Curitiba, exemplo de transporte coletivo, corredores exclusivos. Em Florianópolis se discute há anos o contorno ao morro, os acessos à capital e nada. E eu vou falar para você, difícil aquele usuário que vai ficar horas dentro do ônibus apenas para passar pela Ercílio Luz. Seguimos com você nessa informação e a gente vai ficar de olho porque agora são dois problemas que eu vejo, Marister, na ponte Ercílio Luz. O primeiro deles é essa questão dos acessos. As pessoas precisam conseguir chegar com facilidade na Ercílio Luz e o segundo deles a manutenção. Porque no Brasil o problema é manutenção. constrói e depois não existe manutenção. Como é que vai ser feita a manutenção? Já está no cronograma a manutenção da Ercílio? Ah, mas inauguraram ontem. Mas está no cronograma a manutenção da Ercílio Luz? A manutenção da Ercílio Luz. denuncias zo LGBT. A manutenção da Ercílio Luz-Luz. E a manutenção da Ercílio Luz.